Fala pessoal da Mix, tudo bem com vocês? Vocês já tentaram fazer alguma coisa que não tava conseguindo de jeito nenhum? Cara, se liga nesses rapazes que estavam tentando abrir um simples carrinho de neném, olha só! Pô, ainda bem que a mulher chegou pra ajudar, não é mesmo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!